E hoje nós vamos falar da família mais engraçada, do pai o mais maluco e do filho o mais idiota. Te ligou? Claro, vamos falar da série Eu, a Patroa e as Crianças. Puxa, que bom que eu tô sozinho aqui na sala. Assim eu posso soltar aquele pulso sinistro. My Wave and Kids é uma série de televisão americana que começou a ser exibida em 28 de março de 2001. E o último episódio foi em 17 de maio de 2005. Michael, eu tô enorme. Eu acho que eu tô maior do que uma fêmea de hipopótamo. Eu não sei até quando eu vou aguentar isso. É, se esse neném crescer mais, vai sair andando. E vai arrumar um emprego. A série é focada em Michael Caio, um marido carinhoso e um pai... diferente. Não estou falando com você. É, mas eu tô falando com você. Derramou o refrigerante no meu super estéreo? Nem alcanço a droga do estéreo. E se eu alcançasse, mexeria só porque você é mal. Ele mostra para os seus três filhos, Junior, Claire e Caddy, lições da vida com um toque bem humorado. Ele escondeu o controle? Ah, deixa eu mostrar uma coisa a vocês. É muito interessante. Vão ficar impressionados. Olha, ó... Mais de 30 mil banhistas passaram só hoje pela nova ação de verão. Como é que fez isso? É uma tecnologia antiga chamada levante o seu traseiro preguiçoso. No Brasil, a série passou a ser transmitida pelo SBT com o nome Eu, a Patroa e as Crianças no dia 7 de novembro de 2002. Em Portugal, a série foi transmitida com o nome Patriarca com Estilo. Na série, Michael Kai é dono de uma empresa de caminhões e mora junto com a sua família nos subúrgios de Stanford, Connect Cut. Nós não sabemos. Vocês não sabem? Então me deixem sentir o hálito. Caramba! Você engoliu minha meia, moleque? Eu não sei se vocês lembram, mas a atriz que interpretava Claire após uma temporada teve que sair e ser substituída. Oi, pai. Nada de oi. Vem cá. Vem cá. Deixou cair refrigerante no meu som? Eu não. Não bebo refrigerante. Meu corpo é um templo. Só bebo água. Além disso, pai, a gente sabe que não deve mexer nas suas coisas. Tira o seu tempo da minha frente. E o mais engraçado é que quando começa essa nova temporada com a nova atriz, o Michael Kai já faz de cara uma piada com ela. Claire. O que foi? O que está diferente em você? Do que você está falando, pai? Eu só coloquei o meu cabelo para trás. Seja lá o que for, parece uma nova pessoa. E esse foi o nosso especial Eu, a Patroa e as Crianças.